Vamos lá, começamos o capítulo com o encontro bem emblemático de Odin com a Brunhilde Odin tá ali conversando com a Brunhilde, ele acaba dizendo, acaba chegando falando Chega, acabou, a humanidade está acabada, já foi tudo pro zaralho Mas logo descobrimos que se trata de Loki e Brunhilde o manda catar o coquinho Vai catar o coquinho pra lá, Loki Vai catar o coquinho pra lá, isso que é o importante aqui Um ponto de uma forma pra deixar a gente bem enigmático Porque a Brunhilde pelo menos sabe do que se trata Pelo menos sabe ali que pode ter essa diferença entre os dois personagens Talvez pela aura, talvez por alguma forma, não sabemos Mas por algum motivo a Brunhilde sabe a diferença das transformações realizadas pelo Loki Isso pra mim, não sei se foi uma forma do Memura juntamente com os mangakás Eles ressuscitarem ou matarem a minha teoria de que o Loki poderia trocar de lugar com Odin Para as próximas batalhas E assim enganar a Brunhilde para lutar contra o Nostradamus Por que? No final do capítulo eu vou trazer mais conclusões sobre essas ideias Mas o ponto específico aqui é que a Brunhilde acredita que o Nostradamus é o humano mais forte que pode lutar contra os deuses E ao mesmo tempo ela acredita que o Odin seja o deus mais forte entre os deuses Então ela separou o Nostradamus para lutar contra o Odin Só que tem uma perspectiva de que o Loki pode embaralhar toda essa situação E pelo menos é aqui que o Memura vai começar a trabalhar pra caramba os bastidores de Shumatsu no Valkyrie E ó Geekis, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do capítulo 85 do mangá de Shumatsu Sim pessoal, vamos aqui falar finalmente sobre o capítulo 85 Mas antes eu queria dar um recado pra você que é fã de Shumatsu Se você quer uma novel, se você quer ler uma novel que também aborda mitologia Eu te convido a ler que haja luz A gente está chegando perto da marca de 100 capítulos Então dá tempo de dar uma corridinha aí pra você poder alcançar os finalmentes do volume 4 A gente está chegando perto do final do volume 4 A galera do Apoia-se já chegou no final do volume 4 Então você pode participar e ler como bem quiser Seja pela novel Mania, seja pelo Tapas Você é bem-vindo para participar e para ler a minha novel Que haja luz com o link na descrição Então a gente começa a observar uma jogada de paredes ali Tanto da Brunylde quanto também do Loki A gente vê o Loki chegando para a Brunylde sendo transformado em Odin Depois a Brunylde colocando ele contra a parede Falando, não é você Loki, eu sei que é você E aí o Loki tenta chamar a atenção dela de tudo quanto é jeito Parece até algo meio estranho Mas depois a gente tem ali a resposta sobre essa parte Por que o Loki está agindo desse jeito Mas o ponto específico aqui É que o Loki então acaba confirmando Jogando na cara da Brunylde Que ela começou o Ragnarok por causa do Sigurd Isso é uma coisa que a gente já estava discutindo E conversando há algum tempo E aqui pelo menos para o Loki É confirmado para nós Porque a Brunylde olha assim De um jeito meio atípico Porque ela dá uma parada Ela dá uma travada nesse conceito Porque o Loki está falando que Você começou essa guerra contra os deuses Você se colocou em maus lençóis Mesmo que você não morra no final Mesmo que você seja a última a lutar E você não morra no final Odin não vai ficar satisfeito E ele vai te matar Ele vai querer te matar Mas eu, Loki, sou o sobrinho favorito Sou uma pessoa muito querida para o Odin E aí eu posso chegar e falar Para você não morrer Basta você me pedir E aí a Brunylde sabe que o Loki Quer algo em troca Quer algo em troca Aí ela se recusa automaticamente Então a Brunylde chega para lá Na oferta do Loki Porque uma mão não lava a outra Para a personagem E ela não quer saber de negociação Com o inimigo E ela diz para o deus da trapaça Se preocupar com ele mesmo A forma muito fria Que ela se vira Fala assim Olha, você tem que se preocupar com você mesmo Porque você ainda não lutou A humanidade ainda pode vencer E você pode morrer E no final Nós temos a surpresa bizarra Da forma como o Loki volta para o seu quarto Ele reage Ele voltando para o seu quarto E nós temos uma Marionete macabra Da Brunylde O rosto ali Da Brunylde A gente pode perceber Que também nos braços Ali da Marionete Está cheio de runas Então eu não sei Se essa Marionete Ela se movimenta Ela age Como a Brunylde Mas O que é dito Que é colocado De uma forma Muito surpreendente Até para mim É que o Loki É apaixonado É gado Ali da Brunylde E vamos se tornar aqui Um Shumatsu no Valkyrie Vai ser uma batalha de gados Será que o final disso tudo Vai ser Quem é mais gado De quem aqui Se a Brunylde É mais gado Do Sigurd Se o Sigurd É mais gado Da Brunylde Se o Loki É mais gado Da personagem Virou um triângulo amoroso Aqui do nada Mas Eu curti isso daqui Então vamos para o plot More relacionado A este capítulo Nós vemos o encontro De Buda Sherlock E Odin E o Buda Joga pesado Com Odin Desvenando Os segredos Ocultos Do Deus Nórtico Buda Descobre sobre o Sigurd Através do Kintoki Como eu falei para vocês O Kintoki Que iria investigar Toda a situação Eu estou curioso Para saber Como que o Kintoki Chegou Nessas informações Se ele chegou Até ir ao Tartro Ou não Se teve algumas informações Vazadas Se ele teve que pesquisar Não sei se vai rolar Eu ainda acredito Que possa rolar Um spin-off Contando um pouco mais Sobre essa história Como o Kintoki Recebeu essas informações Mas O que interessa É que o Buda Chegou E confrontou Ali o Odin Dizendo Que o crime Que os crimes Que o Deus Nórtico O Sigurd Que os crimes Que o Deus cometeu Não podem ser punidos Não deveriam ser punidos No Tartro E quer saber O que o Jin Jin Quero com ele É muito bom Esse Jin Jin Do Buda Se referindo ao Odin Eu já Já vou acatar Pra mim Já virou Jin Jin Mas o ponto aqui É interessante Porque O Buda Ele faz todo um paralelo Sobre pessoas Na verdade Sobre seres mitológicos Que foram jogados No Tartro Referenciando a mitologia De Shumatos No Valkyrie E ele fala Que o Sigurd Ele roubou Uma espada De Odin E matou Um dragão Na qual era Muito próximo Do Deus Nórtico E isso Era Claro Algo como Punição Só que o Buda Também faz um paralelo De que as pessoas Que incomodam Odin Nunca São presos Ou nunca São torturados Mas sim São logo Executados Então O Buda Fala Olha Alguma coisa Você quer Com esse cara E eu quero Saber O que Você quer Com ele E assim O Buda Provoca Bastante O Odin Que ele deixa Irritado E dessa forma O Odin Invoca Sua arma Divina Chamada De Gungnir Destruindo Todo o local Que eles Estavam É um Baito Impacto Ali Da arma Do Odin Na cena Porque Ele invoca A arma Dele Cria Tudo Uma aura Absurda Uma aura Negra Ali Em volta Da mão Dele Ele invoca A arma Divina E tudo Que está Num raio Muito grande É destruído Ele tenta Atacar o Buda Ele tenta Acertar o golpe No Buda O Buda Desvia Ele dá Um recuo Para trás E assim Ele acaba Desviando Do golpe Do Odin Que destrói Todo o cenário Os dois Então vão começar A lutar O Odin Está realmente Taço Com o Buda E o Beuzebu Surge Dizendo que A teoria De Buda É algo Interessante E que ele Já teve Uma conversa Assim Com o Deus Nórtico Que orientou Que apontou Para ele Um negócio Bem interessante Tanto o Beuzebu Quanto também O Odin Eles se atacam E geram Um clash Ainda mais Absurdo Na qual Mais destroços Acontecem Mais estragos Acabam acontecendo Ali no corredor O meio Tipo assim O Beuzebu Vai atacar O próprio Buda No meio Tipo assim Do caos Porque No meio Ali da batalha Entre o Buda E também O Odin Estava chegando O Beuzebu E ele vai Atacar ali O Odin Atacando o Buda Só que o Buda Acaba desviando Ele acaba saindo E aí o golpe Vai diretamente No Odin E assim O Beuzebu Acaba atacando O personagem E cria Esse clash Absurdo Entre os dois O Beuzebu Então ele recua Por causa do impacto O próprio Odin Também Recua Dá uma pequena Recuada Mas a recuada Do Beuzebu Ela é muito maior Em comparação A recuada Do Odin E assim O Beuzebu Ele acaba questionando O que o Odin Quer fazer com o Sigurd Se quer Ressuscitar O Gênesis Do Universo Aqueles na qual Eles chamam De Deus Primordial Archer Isso aqui É muito importante Porque é um ponto Que começa a desenvolver Ainda mais A lore De Xumatos No Valkyrie E a forma como A gente estava Já comentando Esse ponto Há algum tempo E isso é claro Faz o Odin Sorrir de forma Absurda Deixando a cena Bem bizarra E mostrando Que possivelmente Bel Acertou Havia acertado Em cheio Bom Para a gente Discutir um pouco Mais sobre Archer A gente precisa entender Que os filósofos Pré-socráticos A Archer Ou Archer Seria o elemento Que deveria estar presente Em todos os momentos Da existência De todas as coisas Do mundo No caso De Tales de Mileto Por exemplo A água Era um elemento Puro E através dela Podia se criar Várias coisas O início O desenvolvimento E o fim De tudo É interessante notar Que a ideia Do átomo Já vinha Desde essa época Mas ainda estava Misturado Com poderes divinos Ou coisas do tipo O átomo Já tinha ali Uma ideia E um ponto De que era a origem De toda a matéria Hoje a gente sabe Que o átomo Não é o último ponto Divisível De todas as coisas Relacionadas à matéria Mas lá atrás Já se tinha essa ideia De que Algo Estava conectado A todas as coisas Que dava origem A toda a matéria E aqui O que o Memo Mura Está criando É usar o Arche Que era essa filosofia Estudado pelos filósofos Gregos Antigamente Antes de Sócrates Como se fosse A figura divina O ser Que talvez Seja O criador Dos deuses Em Shumatsu Visto É claro A forma como Odin Sorriu Para se pensar De que esse deus Seja muito mais cruel Do que os demais E por isso Talvez ele foi selado Por isso Ele foi confrontado Por isso Seus filhos Acabaram lhe destruindo Não sabemos Mas quem sabe Não rolou aí Um Ragnarok Entre os deuses E também esse deus Até que eles Assumiram um comando Quem sabe A gente não sabe O que realmente Pode ter ocorrido No passado E o Odin Estar mantendo Sigurd Vivo Porque pode Precisar dele Para trazer Esse deus De volta Porém A Brunilde Deve ter descoberto E por isso Declarou O Ragnarok Porque dessa forma Impediria com que Os planos do Odin Fosse executado Por um período De tempo E ela talvez Conseguisse eliminar O deus nórdico Nos combates Assim Evitando Que o Arsh Voltasse O que é um Feito a ser Levado em consideração Já que a junção Dos humanos Com as valquírias É a única arma Que pode Parar Um deus Então A Brunilde Sabe de muita coisa Que a gente não faz Ideia E isso é algo Crucial Para o desenvolvimento Da Lord De Shumatsu No final do capítulo Vemos que a arena De Vahala Foi transformada No Japão Do período Edo Bem parecido Com o que ocorreu Entre Jack Versus Hecoles Na simulação Da Londres Na arena No próximo capítulo Nós já teremos O começo da batalha De Okita Versus Sano Com um pequeno detalhe Interessante Que apareceu No final De algumas traduções Por aqui Bom A tradução espanhola Colocou na sua tradução De que essa seria A última batalha Do Ragnarok O que é claro A tradução em português Foi no embalo Acabou indo no embalo Dessa tradução espanhola Porém Nenhuma outra tradução Inclusive A inglesa Que saiu ontem Seguiu Com esse ritmo Seguiu colocando Esse ponto De que seria A última batalha Do Ragnarok Então Eu não sei Da onde Raios A tradução Em espanhol Tirou isso De que era A última batalha Mas A gente pode Ficar ali De olho Nessa visão Mas acredito Que seja ali Um erro De tradução Realmente Da versão Em espanhol Mas enfim As coisas vão ficar interessantes A partir de agora Porque o Memura Vai afunilar Os bastidores Focados Em Odin Bel E Buda Isso vai ser excelente Porque vai manter Os três personagens Ocupados E vai deixar Loki livre Para fazer O que quiser Lembra que eu falei Para vocês No começo Ali do vídeo De que o Loki Poderia assumir A forma do Odin Para lutar Contra o Nostradamus Isso pode se encaixar No fato De que o Loki Pode criar isso Para poder atrapalhar A Brunilde Na formação Da sua batalha E aqui Agora que a gente Observou E soube Que o Loki É apaixonado Pela Brunilde Fica ainda mais claro De que uma possibilidade Dessa pode acontecer Já que o Loki Quer chamar A atenção Da Brunilde Foi uma boa sacada Do Memura Porque ele precisa Emaranhar Ainda mais Os bastidores Já que as lutas Como a gente Já tem comentado Aqui Tem ficado Muito previsíveis E o desenrolar Dessa lore Pode até mesmo Salvar um pouco Esse final De Shumatsu No Valkyrie Na qual o Bell Trouxe para nós Sobre Archer Será que essa Vai ser a estratégia Do Memura agora? Deixar as lutas Mais dinâmicas Para focar Nos eventos Dos bastidores? Essa é uma questão Muito pertinente Porque a batalha Do Leônidas Contra o Apolo Foi a menor luta Até agora Com menos capítulos Possíveis Então A gente pode perceber Que talvez O Memura Queira desenvolver Ainda mais As coisas Que estão acontecendo Nos bastidores E deixar As batalhas Mais dinâmicas Veremos O que os próximos Capítulos Vão Nos Entregar O que os próximos O que os próximos Obrigado.